Opa, e aí, beleza? Primeiro vlog da mão e eu quero fazer um teste se esse tablet ainda carrega o tablet antigo Ele tá todo quebrado, touch quebrado, touch não funciona, mas ele ligado e tal, funcionou E eu vou fazer um teste se ele ainda carrega e liga Carregador conectado, conectado, tomado e vamos ver